Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida Receba força, receba alegria, receba um equilíbrio, um som de ousadia Essa guerra não te mata, vai te fortalecer E é nesse deserto que Deus vai prover, te prepare porque tem novidade chegando pra você